Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. Os conflitos no campo cresceram 15% em 2011. Segundo o relatório da CPT, o crescimento mais expressivo diz respeito à luta pelo direito à terra. No programa de hoje, vamos discutir as realidades do campo na Amazônia, os principais conflitos e atores, além de conhecer melhor as visões da Academia, da Comissão Pastoral da Terra e de outros movimentos sociais. Nossos convidados de hoje são o padre Paulo Joanil da Silva, coordenador do Regional Norte 2 da Comissão Pastoral da Terra, Gutenberg Guerra, pesquisador integrante da Rede de Estudos Rurais, doutor em Sociologia do Desenvolvimento e Marcelo Freitas, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Pará. Olá, muitíssimo obrigada pela presença. Para começar, padre, eu queria que o senhor se reportasse a que considerações importantes esse relatório traz e representa para a sociedade. Em primeiro lugar, o presente relatório, ou seja, a 27ª edição do Caderno de Conflitos produzidos pela Comissão Pastoral da Terra, traz esse dado já revelado, já de conhecimento, do aumento significativo de 15% dos conflitos relacionados à questão da terra no Brasil. Então, esses dados elencados pelo Caderno de Conflitos, no dia 7 entregue às autoridades em Brasília, aos poderes, revelam que o Brasil ainda carrega essa chaga, esse fato vergonhoso de desrespeito aos direitos humanos do camponês, do ribeirinho, do quilombola e dos indígenas. E isso tem trazido um panorama cruel de violência, de impunidade e ausência total da prioridade da reforma agrária nesse país. Então, para a Comissão Pastoral da Terra, com todos os organismos, as organizações populares, sindicais, os trabalhadores e trabalhadoras rurais, é uma questão muito grave que o Brasil não tomou a sério essa questão, haja visto que a impunidade tem sido um fator predominante, especialmente no Pará, na Amazônia. Ainda mais, o Caderno aponta, nesse início de 2012, um crescimento enorme de assassinatos no campo. E, por outro lado, o Judiciário continua totalmente inerte em apurar, em julgar e em punir, conforme as leis, conforme a Constituição, os que praticam o crime. E também a evidência do trabalho escravo. Só no ano 2011, um dado que o Caderno revela, que foram resgatadas 2.628 pessoas em flagrante pelo Ministério do Trabalho, pelos procuradores do trabalho, em situação de trabalho escravo. Esses dias estamos esperando, com muita esperança, que o Congresso aprove a PEC 438, em que seria uma medida legal, constitucional, em que o objetivo desta PEC, essa emenda constitucional, será que as fazendas fragadas em adoção de trabalho escravos, essas ditas propriedades sejam confiscadas e entregues para assentamentos, para fins de reforma agrária. Eu queria fazer uma pergunta geral para todos os três. A que se deve o fato, no caso do Pará especificamente, do nosso campo ter se tornado uma batalha tão sangrenta? Em primeiro lugar, como temos afirmado ao longo de tantos anos, é a ausência da reforma agrária eficaz, verdadeira, radical, e a impunidade. Então, os latifundiários ou a indústria da grilagem associada ao Estado que não atua no campo, não age, não investiga, não pune, então esse crime, esse império, essa estrutura da violência no campo tem sido uma evidência para toda a sociedade, para a comunidade também internacional. Então, esse fato, por si só, já é gravíssimo. Eu iria, aprofundaria essas reflexões do Padre Paulo, mas depois de fazer uma saudação a todos os que habitam o campo e nele produzem, seja elementos da vida material, seja também elementos da nossa relação social e espiritual, dizendo que a questão da terra, ela tem um significado muito amplo, quer dizer, a terra não é só um espaço de produção, é também um espaço de vida. Eu até diria que a pastoral da terra, de certa forma, a gente poderia chamar de pastoral da vida, no sentido de que ela investe na felicidade das pessoas que tenham, para que elas tenham moradia, para que elas tenham alimentação, para que elas tenham escola, uma visão holística do que seria o campo. E vejo que um dos problemas mais sérios, no caso específico do estado do Pará, é que é um estado riquíssimo, do ponto de vista material. Nós temos a maior mina de ferro do planeta, uma quantidade enorme de minerais, que os geólogos chamam de aberração geológica, por conta do colômbio. Numa região absolutamente cobiçada, né? Numa região cobiçadíssima. Que teve políticas públicas que induziram a entrada de novos atores sociais, deslocando atores que estavam presentes, num processo brutal de ocupação, sem que a parte estrutural estivesse preparada para receber isso. Isso acirrou profundamente o caráter de classe em que a sociedade brasileira se formou, e continua existindo. E o que mais me agride, o que mais nos agride nesses números colocados pela, historicamente, já um trabalho de mais de 30 anos, né, pela CPT, o que mais agride nesses números não é o número em si mesmo, mas é o grau de perversidade que ele representa. E de dor que ele representa, de exclusão que ele representa, que se nós não tomarmos consciência para uma nova postura diante disso, e é nisso que, inclusive, estamos tentando discutir na academia, mas no sentido de influenciar as novas relações entre o homem e a natureza, e os homens entre si mesmo, quer dizer, mudando os paradigmas que estão dados. Hoje ninguém mais fala, nenhum partido político, nenhuma confissão religiosa, nenhum acadêmico, fala mais na relação, na produção, por exemplo, sem considerar a questão do meio ambiente. Ou sem considerar essa relação de igualdade, de fraternidade, de solidariedade, que se traduz em palavras como cidadania e outras. Então nós temos paradigmas postos, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista identificado enquanto um arco da sociedade, mas nós não conseguimos mudar a nossa prática. E esse me parece que é um elemento fundamental, e que nos envergonha, quer dizer, o Pará é um ícone da violência no país, mas ela está em todo o canto, ela está não só no país, mas também nos outros lugares do mundo, é por conta de que essas mudanças paradigmáticas na forma de pensar a relação homem com os seus semelhantes, e o homem quanto ser da natureza e numa relação harmônica com ela, embora isso esteja dito num discurso, digamos assim, idealizado, a nossa prática para chegar, para efetivar essa relação entre nós, homens, natureza, sociedade, ainda estamos muito distante disso. Eu acho que boa parte da discussão que possamos fazer aqui, em relação à questão da terra, por exemplo, ela passa por isso. Alguns conceitos que não foram absorvidos, embora estejam inclusive cravados na nossa Constituição, por exemplo, como conceito de função social, que as pessoas entendem apenas pelo lado da produção, e que eu gostaria de mais adiante explorar um pouco, porque não, quer dizer, cumprir a função social não é apenas produzir matéria, é produzir relações sociais que sejam fraternas. E é isso que está posto, é isso que nós acordamos quando aceitamos a Constituição de 88. Então eu iria por aí, acho que o nosso conflito, os nossos conflitos fazem parte do afloramento, da não aplicação de conceitos que nós já temos, mas que nós não fazemos se refletir na realidade. Doutor Marcelo. A questão muito bem explorada pelo professor Gutenberg, nos traz exatamente a complexidade que é a questão da terra, no estado do Pará, no Brasil, mas especialmente no estado do Pará. Eu queria só destacar algumas questões que envolvem a visão sobre os conflitos agrários, conflitos fundiários que resultam em tantas mortes e sofrimentos. Em primeiro lugar, a luta pela reforma agrária foram um dos elementos que justificaram o golpe militar de 1964. A luta pela distribuição de terra, ela tem uma raiz na cultura nacional como sendo uma oposição ao poder público ou talhada como um movimento de esquerda, um movimento separatista, um movimento que viola o status quo. Ou seja, a luta pela reforma agrária, ela tem no Brasil um caráter de transformação que esta nação e este país requer há dezenas de anos e vem sendo obstruído por interesses econômicos que vêm se firmando desde esta época mais clara e visível na nossa história contemporânea, como o golpe militar de 1964. Então, depois disso, a luta pela reforma agrária no estado do Pará, ela ganhou ares de luta contra o sistema. E toda pessoa que reivindicava a luta pela terra, pelo direito de produzir, de nela morar com dignidade, como sendo respeitado como qualquer cidadão, passou a ser um adversário do poder político, do poder público. Em contrapartida, o poder público distribuía essas terras aos seus amigos, o poder público era conivente com as falsidades realizadas nos cartórios, a fim de que as terras públicas pudessem ser passadas para o setor privado e, ao mesmo tempo, criou uma série de projetos de intervenção na Amazônia para favorecer interesses econômicos, a fim de se apropriarem desse grande patrimônio do Brasil, que são as riquezas minerais e, hoje, a diversidade biológica, a diversidade de vida genética que a Amazônia contém, que é um patrimônio da humanidade. Então, diante desse modo de operação, a luta pela terra, ela ganhou, primeiro, o viés de oposição. Isso se justifica, por exemplo, porque a luta pela reforma agrária se transformou no Brasil como um palco de guerra. Um exemplo disso é o que, trazendo para o tempo atual, esta semana, provavelmente, dois policiais oficiais estão sendo recolhidos à prisão depois de 2006, uma dezena de anos, em que ocorreu a chacina de Eldorado dos Carajás, onde a polícia militar, num ato totalmente injustificado, desarrasoado, numa operação militar, conseguiu um fenômeno histórico no Brasil, que é matar 19 pessoas numa operação pacífica de desobstrução de uma rodovia e ferir mais 60 pessoas. O que está por trás desse fenômeno é exatamente esse paradigma, essa compreensão da oposição da luta pela terra como sendo um ato de transformar o Estado brasileiro. E é, porque no momento que o Brasil encarar a reforma agrária como um elemento de transformação, de distribuição de renda e de rompimento com esse passado, que hoje o povo brasileiro não tolera mais, porque é esse passado que alimenta essas relações, ainda, que transforma o Brasil entre a oitava e a décima maior potência do mundo, entre a oitava e a décima maior, mais rica nação do mundo, ou seja, o Brasil está, provavelmente, na pior das hipóteses, o décimo país do mundo onde mais circula recursos, dinheiro, no planeta, e está acima da 60 posição em qualidade de vida. Ou seja, essa desigualdade é fruto da defesa irraicível que esta elite econômica faz dos seus privilégios a todo custo, mesmo que esse custo seja de colocar uma âncora, uma bola de ferro amarrada na nação e no povo brasileiro para que ele não possa se desenvolver. Junto com isso, então, nós temos grupos insurgentes que vêm reclamando, nesse período todo, que o Brasil desperte, que o Brasil acorde para esse novo tempo de fraternidade, de distribuição de renda, de igualdade e de reconhecimento que os camponeses brasileiros são cidadãos como qualquer outro, têm os direitos como qualquer outra pessoa. O Pensando Bem vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já? O Pensando Bem está de volta e o nosso assunto de hoje são os conflitos no campo. Eu queria que a gente abordasse agora um pouco o professor Gutenberg falava sobre a questão da reforma agrária, o padre também mencionou, o Marcelo também mencionou essa ausência que faz, essa ausência sentida muito da reforma agrária. Quando o governo de esquerda assumiu, todo mundo alimentou uma certa esperança de que, a partir de então, essa reforma agrária integral seria efetivada. Na opinião de vocês, por que essas tentativas não são um sucesso? Por que não se consegue efetivar uma reforma integral e justa no Brasil? Bom, com a posse do novo governo, em 2002, do governo Lula, claro que os movimentos sociais, as entidades de direitos humanos tinham uma grande esperança. Só que essa esperança não era ilusionista. Nós tínhamos também uma leitura, uma reflexão de que o modelo econômico, o modelo político, o modelo das oligarquias que tomam conta desse país não ia mudar com a mudança de governo, da pessoa do governo. Nós não tínhamos essa ilusão. Por outro lado, como o doutor Marcelo colocou muito bem, e o Gutenberg, essa questão da relação. Para a Comissão Pastoral da Terra, para todas as pessoas, os trabalhadores rurais, o conceito de relação, o de estar na terra, é muito além do que o conceito do empresário, do agronegócio, que vê a questão da terra uma questão puramente econômica, financista. E para o trabalhador rural, para o camponês, para o indígena, para o quilombola, para a família que vive essa relação da terra, esse conceito é um conceito que nós chamamos muito sagrado. É um conceito muito espiritual. É um conceito de terra, como os povos indígenas denominam, a Pachamama, nossa mãe. Então, não é um local matemático estrito para a produção, pela produção. A produção é algo da sustentabilidade, é a favor da vida. Então, para a nossa espiritualidade, a missão de toda pessoa, eu digo humana, não importa a confissão religiosa, muito menos política, essa relação, recuperar uma relação harmoniosa com a terra, uma relação, assim, eu digo, democrática com a terra, uma relação respeitosa com a terra, com toda a biodiversidade que ela tem, seja a floresta, as águas, os insetos, essa é uma dimensão que o capital não consegue pensar em sério. Por isso, as ações das oligarquias rurais, de fazendeiros, das empresas que ocupam a terra, ou invadem a terra, ou grilam a terra, para eles não tem critério ético, muito menos legal. Então, assassinar 19, 20 trabalhadores rurais, crianças, indígenas, para eles é apenas um objeto a mais para a desocupação da terra, para a fim de implantar o seu modelo capitalista, selvagem, criminoso. Então, para essa concepção que eu chamo humana, cristã, solidária para com a terra, é um conceito que precisa ser vencido, trabalhado em todas as esferas da sociedade, seja na academia, seja com as famílias, seja com todos aqueles que pensam que a terra não é objeto, mas a terra tem uma sua função social, mas também é uma função de vida plena. O que nós pensamos, por exemplo, para as futuras gerações, para os netos e bisnetos? O que vai ficar no Pará, com todo esse modelo hoje, da mineração desenfreada, sem critério ético, sem respeito, a própria natureza, o próprio meio ambiente, o próprio planeta. Então, essa visão que a gente chama hoje, muito conhecida, expropriadora, que vai lapidando o patrimônio, a natureza, com todos os recursos, é algo inconcebível para os povos da Amazônia, para os originários, para as comunidades tradicionais. Eu já tinha anunciado que queria investir um pouco mais no conceito de função social, e o trabalho da academia, o trabalho dos intelectuais, é de produzir boas ideias, no sentido de que essas ideias estejam coladas com a realidade, e o conceito de função social aparece como uma coisa, normalmente é tratado como algo muito abstrato para a maioria das pessoas, mas não é. E eu queria explorar isso dizendo o seguinte, reduz-se muito o conceito de função social à produção material, à produção de produtos agrícolas, em geral, produtos especializados, ou dentro de sistemas de produção especializados, mas não é só isso, não basta produzir. Se eu produzo numa terra, estou agredindo o meio ambiente, se eu estou dilapidando o meio ambiente, eu estou cometendo um crime, mesmo estando produzindo. Então não basta produzir, não é em qualquer condição que eu tenha que produzir. Se eu estiver produzindo, mas com trabalho escravo, com relações sociais anacrônicas, perversas, isso também não vale. Quer dizer, você está produzindo, posso produzir boi, posso produzir soja, posso produzir feijão, arroz, seja lá o que for, mas se é com relação, dentro de, fora das normas que nós acordamos, essa produção, ela não encontra a sua função social. Pois é. Então, precisamos produzir sim, em quantidade sim, mas não a qualquer custo. Esse custo da relação social fraterna que nós precisamos construir, ele é fundamental. Então acho que esse resgate, esse investimento que temos que fazer nesse conceito da produção social, da função social, ele tem que ser aprofundado. Inclusive em cima de outros elementos, elementos jurídicos, por exemplo. Se alguém não está, está produzindo, mas não está pagando os impostos devidos à sociedade, que o Estado é um mero gestor dessas relações sociais. Como a religião em parte faz isso, em grande parte faz isso, se nós formos pegar, no caso da religião judaico-cristã, nós temos dez mandamentos, um mandamento é para Deus como nosso mediador, os outros mandamentos é para tratar das relações nossas entre nós homens, dizem, os estudiosos da religião. Então o fundamental é que temos isso a resgatar enquanto conceito, enquanto ideia e enquanto prática e de uma maneira muito forte, surgindo da década de 70 para cá e se impondo, é esse conceito de ambientalização. Quer dizer, o homem fazendo parte da natureza e não sendo superior ou fora dela e tendo vindo para dominá-la, como é a compreensão, é uma compreensão que a gente tem, que se tem discutido muito. Nós somos parte dessa natureza e essa relação homem-sociedade e natureza tem que ser reconstruída em outros parâmetros. Então é apenas para exemplificar, para mostrar aqui, os intelectuais não são produtores de ideias que estejam descoladas da realidade. Os bons intelectuais, aqueles que produzem teoria ou a boa teoria, é aquela que tem um rebatimento e serve para a aplicação do concreto da vida. Então teoria e prática, por isso que se diz, são coisas completamente interligadas. eu produzo ideias a partir do que eu vejo no concreto. Essas ideias têm sentido na medida em que elas estejam em uma relação, digamos assim, biunívoca, direta com essa realidade. Se não, são ideias que podem servir até para outras coisas, para nos emocionar, mas não para produzir vida e relações sociais fraternas. O professor Gutenberg colocou esse elemento da produção agrícola. e eu queria acrescentar um elemento extremamente grave para com a terra, a natureza, as águas e o ar. É nesse modelo de produção agrícola que a gente chama de grandes monoculturas aqui implantadas, que já está em processo muito avançado, é a presença dos agrotóxicos, que a gente está associado a esse modelo de produção capitalista para produzir, vamos dizer, soja, eucalipto, outros modelos em grande escala, as chamadas monoculturas, a presença muito alta, muito grave da aplicação dos agrotóxicos. Então, a indústria dos agrotóxicos está associada a esse modelo de produção que é perverso. Quer dizer, as consequências dessa presença em larguíssima escala de agrotóxicos sobre o solo para essa produção em larga escala, ele tem, já está trazendo consequências danosas à saúde pública e ao planeta. Tem um elemento que eu acrescentaria grave dentro desse modelo de relação de produção. É interessante que a luta pela reforma agrária ela é uma luta deslocada já no tempo, porque a proposta da reforma agrária é uma proposta que passou no universo dos países em desenvolvimento no final, no início do século passado, da década de 20 e década de 40 foi quando os principais países, os países hoje desenvolvidos, fizeram a sua reforma agrária quando estavam começando o processo de desenvolvimento tecnológico. Isso criou uma perfeita relação nesses países entre o uso da tecnologia, o uso dos agrotóxicos, o uso de determinadas técnicas para a produção agrícola, porque as terras já estavam compartilhas e a intervenção da comunidade era muito maior, porque eu não trabalho com grandes propriedades, eu trabalho com pequenas propriedades e os produtores são pessoas imersas dentro de um seio social. Quando, no Brasil, esse modelo vem sendo refreado, exatamente porque o Brasil ele é pensado por grandes, o milagre brasileiro que vem da década de 70, ele é pensado sobre coisas grandes, grandes projetos, grandes empresas e etc. Ao ponto que hoje uma boa parte dos recursos que circulam no Brasil estão na mão de poucas famílias. Para você ter uma ideia, hoje, são quatro grandes construtoras brasileiras distribuídas no sem número de empresas que elas se maquiam, que constroem todo o PAC, todo o processo de construção de estradas de hidroelétricos são quatro grandes empresas, que eu não vou citar o nome aqui. O consórcio de Belo Monte, esses bilhões que estão sendo disputados para construir a usina hidroelétrica de Belo Monte, é o grande potencial desse embate, ou seja, na realidade não se discute efetivamente se há necessidade hidroelétrica, se esse modelo é correto, se ele vai afetar o meio ambiente, qual o recurso disso, tudo isso é secundário. O que se discute e que sempre vem se discutindo é a apropriação dos recursos públicos por segmentos. Então não me interessa o que eu vou fazer, onde eu vou fazer, me interessa que nós conseguimos firmar um projeto de 30 bilhões de dólares e esses 30 bilhões de dólares tem que ser dividido entre esse grupo aqui. Onde vai ser, por que vai ser, etc. Isso é um detalhe para a sociedade discutir. Então esse pensamento dessa estrutura econômica é ela que monta hoje, por exemplo, o parlamento, é ela que monta os ministérios, porque são esses grandes empresários que tecem redes que terminam influenciando em toda norma, em toda legislação. Por quê? Porque o processo econômico, o modelo produtivo, ele está na frente, infelizmente, do modelo legal, é ele que cria o modelo legal, ou seja, ele que justifica a sua existência a partir de normas. Então ele vem conduzindo esse processo todo. Então os representantes do povo e as comunidades afetadas, elas não têm ainda como se relacionar com essa avalanche desse poder econômico que vem se traduzindo na predação do nosso patrimônio brasileiro, seja ele o patrimônio econômico mesmo, patrimônio material, das riquezas materiais e toda sorte de outros recursos que poderiam estar sendo utilizados em benefício do povo. Junto com isso, a gente vê aí o grande processo de privatizações que foi quando este grupo econômico, essa grande elite, deu a última, a última não, a última para a gente, a penúltima atacada para se apropriar dos recursos públicos. A visão é muito simples. Olha, eu pago energia elétrica, então circula em pagamento de energia elétrica a 100 bilhões por ano ou 50 bilhões por ano. Quem é que recolhe isso? São as empresas públicas. Não, esse dinheiro tem que vir para a iniciativa privada, porque todo recurso tem que ser gerido pela economia de mercado. Menos do que um grupo é, na realidade, um pensamento dominante de um modelo de produção que hoje se elege no mundo e que ele é extremamente predatório anacrônico. Então, está na raiz da luta, o povo brasileiro desde a década de 40 vem pedindo que as terras sejam divididas para que eles possam colonizar as áreas, possam trazer fronteiras de desenvolvimento. Mas no Brasil vem sendo feito de forma diferente. O que vem desenvolvendo essa região são grandes projetos na mão de grandes empresários, de grandes consórcios, que quase nada deixam de resultado material no local onde eles se relacionam, a não ser os dejeitos daquele modelo de produção econômica. Exemplo, o grande projeto, um dos grandes primeiros projetos aqui na nossa região, a hidrelétrica de Tucuruí. A hidrelétrica de Tucuruí veio com uma redenção, deixou na própria cidade de Tucuruí um excesso de contingente de miséria, de pobreza dos trabalhadores da obra que depois se firmaram na cidade, não conseguiu criar políticas públicas para organizar essa comunidade e as cidades do entorno de Tucuruí passaram a receber energia elétrica de Tucuruí que foi, se não me falha a memória, foi em 74 que ela foi inaugurada, em 84, em 74 começou a construção, em 84 foi inaugurada, somente coisa de 3 ou 4 anos que passaram a receber energia de Tucuruí que estavam ao lado porque a energia não chegava, ou seja, um total apartamento entre o trabalho que é realizado e a comunidade envolvida. Agora, na ótica de vocês, que caminhos a sociedade tem, que ferramentas, que elementos a sociedade tem para subverter essa situação, para transformar essa situação. Eu, bom, não tenho nenhuma proposta de imediato de uma concentração em massa em algum lugar, em uma saída, mas acho que está faltando isso, acho que nós temos que reinventar formas de enfrentamento dessa situação, inclusive conosco, entre nós mesmos, acho que precisamos de rever alguns posicionamentos em relação a isso. Eu queria fazer uma colocação porque em relação a uma fala anterior, a uma pergunta tua anterior, que foi sobre a chegada da esquerda, das chamadas esquerdas, e a frustração das esperanças. no governo e não no poder, porque há uma diferença muito grande entre estar no governo e estar no poder. Esse pessoal, um grupo de esquerda chega ao governo, mas chega com alianças que condicionam completamente a gestão que se possa, política, que se pudesse fazer disso. Ou seja, chegam, de certa forma, de mãos atadas, e, bom, é claro que com toda a esperança que se tinha, se dilapida toda a esperança colocada no voto, que é a vontade das pessoas de mudar, mas investindo, não na mudança, é curioso isso no Brasil, nós tivemos vários momentos de mudança de governo, mas não necessariamente de mudança de regime, de mudança de postura para fazer isso. Nós tivemos uma independência do Brasil que reproduz a monarquia. Ela não muda de monarquia para a república. Depois nós temos uma república que se constitui praticamente como uma quartelada, mantendo no poder as mesmas classes. Depois a gente teve um período, o Vargas, que tentou fazer um processo de modernização do Estado, mas teve que se aliar com a burguesia na época. O golpe de 64 é dado em cima da proposta de reformas de base, não só a reforma agrária, mas a educação, saúde, novos investimentos na sociedade brasileira. Isso é que ameaçava. Esse processo de reordenamento da distribuição da riqueza do país é o que levou a uma intervenção militar com apoio de forças externas. E aí eu queria também, para polemizar com o meu amigo Marcelo Freitas, dizer que nesses países desenvolvidos, esse modelo que nós aplicamos é um arremedo de um modelo que persiste como dominante lá. Por exemplo, no caso da agricultura, é de uma agricultura calcada na produção de sementes híbridas, portanto, com um controle que reduz a biodiversidade genética delas e produzida e adaptada para todos os lugares do mundo, mas com alguns elementos básicos da engenharia genética, com um investimento forte que essas sementes e essas plantas precisam de um investimento forte de adubação, ou seja, de reposição do material por causa da intensidade de nutrientes que ela retira do solo, precisa se repor e esses nutrientes tem que vir de fora por causa do tipo de produção que se faz mecanizada com a movimentação enorme de solo que pela quantidade de chuva que se tem, principalmente em regiões muito irrigadas como a nossa, acaba lavando o terreno e precisa de uma reposição e de um maquinário que em geral não é produzido na região. O grande problema desse tipo de modelo e desse tipo de paradigma, desse tipo de referência de produção que nós temos é que ela é completamente dependente. O investimento deveria ser feito no sentido de que as pessoas pudessem produzir mas ter um controle sobre aquilo que produzem e num tipo de relação com a natureza que fosse menos artificializado do que é esse tipo de modelo que produz em massa mas que degrada tanto as relações sociais quanto as relações com o meio ambiente. Então esses são elementos para ser colocados e nos países desenvolvidos eles têm por conta da riqueza que acumularam em cima da dominação sobre os outros. Nos Estados Unidos eu estive lá no período de campanha de Obama e tinha o discurso de uma senadora que também era candidata a presidente de um dos 30 partidos que em geral a gente ouve falar dos dois que chegam na final mas tem uma quantidade uma infinidade de partidos que disputam nos Estados Unidos e uma senadora que era candidata em uma daquelas regiões que não conseguia chegar no nível nacional para a disputa final ela dizia que os Estados Unidos tem tropa em mais de 100 países do mundo e que isso era um absurdo. Então esse processo de dominação de um modelo de produção de algumas nações do mundo ela se dá em cima inclusive de intervenção militar ou efetiva ou potencial. Os Estados Unidos é um país que vive em guerra com dois frontes abertos há bastante tempo o Feganistão aquela região do Golfo ela vive conflitada há bastante tempo então isso é para dizer que é um modelo esse modelo que nós reproduzimos como arremedo ele é muito mais perverso do que os outros países que conseguem minorar os seus efeitos a partir justamente dessas relações desiguais que produzem para fora eu fiquei um ano nos Estados Unidos é ótimo viver nos Estados Unidos para quem está dentro agora isso essa vida essa qualidade de vida que se produz lá é em cima de um processo de exploração que está precisando ser discutido melhor discutido no nível mundial e aí a Rio Mais 20 pode dar uma nova oportunidade para esse processo de debate de discussão Pensando bem está de volta e o nosso assunto de hoje são os conflitos no campo a gente está chegando ao final da discussão e a gente ainda não discutiu tudo que tinha e nem era possível esse programa renderia uns tantos mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre os números que o governo apresenta de redistribuição da terra há uma questão aí que coloca esses números em cheque por conta de vários fatores inclusive de que alguns assentamentos são provisórios e outros são assentamentos em terras públicas eu queria que vocês comentassem um pouco essa questão Bom, os números são relativos geralmente na história os números levantados por entidades sérias relacionadas ao campo nunca bateram e não vão bater com os números oficiais do governo mas por detrás dos números a gente quer enfatizar são as vidas é essa questão que é fundamental porque os números podem ser cifras frias calculistas e que escondem ou mascaram uma situação por debaixo que é conflitiva é degradante é cruel é selvagem é sanguinária por exemplo temos conhecimento e toda a sociedade sabe que o INCRA é um organismo falido o IBAMA que é um órgão do governo para fiscalizar o desmatamento a violação aos direitos das florestas a questão do meio ambiente estão com as mãos atadas por falta de recursos como o doutor Marcelo disse no bloco anterior para os grandes projetos aqui implantados questão financeira não é impedimento mas você levantou uma questão anterior que é nós temos uma reflexão o que o movimento social a sociedade pode fazer em contrapartida a esse modelo que se implanta às vezes nós temos uma reflexão e ela é pertinente é o seguinte o discurso oficial parece que tem um poder muito forte de anestesiar uma reflexão crítica ocultar a verdadeira realidade que acontece no campo maquiar os dados inclusive oficiais e direcionar por meio de um discurso assim a gente diz claro um discurso malandro para deixar a consciência social ou a população dizer ou acreditar que esse modelo de desenvolvimento é o auge para a Amazônia isso que a Amazônia precisa ser ocupada desenvolvida mas é um modelo contraditório ele é mentiroso como os companheiros aqui citaram o que vai ficar na Amazônia no Pará e já está em evidência por exemplo Itucruí já está presente em Altamira onde está sendo instalado esse terrível projeto de morte do Belo Monte uma população a comunidade local e os que chegam à procura desse oásis por vida numa situação inconcebível do ponto de vista democrático do ponto de vista humano do ponto de vista até legal e jurídico hoje já é denunciado já é de conhecimento público que a situação social da cidade de Altamira é o caos em todas as esferas da educação da saúde do transporte da violência da droga então que projeto é esse que desenvolvimento é esse que modelo é esse que em vez de ser vida para todos é de benefício para a minoria riqueza para a minoria extraída de uma forma criminal criminosa e o caos para a maioria então esse desenvolvimento não é um desenvolvimento humano não é um desenvolvimento sustentável não é um desenvolvimento para todos é um desenvolvimento altamente contraditório então isso que precisamos desmistificar isto é o discurso com as opções com as práticas com os programas oficiais então dizer que esse programa esse projeto implantado vai trazer benefício já é revendado já é desmascarado que ao contrário benefício para os donos das empresas para a minoria ou seja para exportar energia exportar o saque da Amazônia mas para uma população local não existe desenvolvimento ao contrário existe é o caos então isso precisamos desmascarar agora eu acredito que devemos organizar a nossa indignação a sociedade sabe todos os setores da sociedade organizada sabe esses dados não são mais desconhecidos seja da academia seja do movimento social popular seja das igrejas precisamos criar um meio de organizar a nossa indignação para contrapor esse modelo senão não temos perspectiva de mudança desse modelo agora na opinião de vocês o que é necessário e de que forma devem ser partilhadas essas responsabilidades sobre o que acontece na zona rural principalmente no estado do Pará as responsabilidades veja bem a questão bem interessante que se traz para a gente nesse momento é como se iniciou o programa a absolutamente falta a absoluta falta de coerência entre o discurso e a realidade então nesse fracionamento nessa fragmentação entre o que eu falo e o que eu realizo é talvez o grande o grande eixo de todas as mazelas que nós encontramos geralmente se justifica numa visão de análise de discurso que nós temos o texto que é o que eu falo nós temos o contexto que é sobre o que eu falo e nós temos o pretexto o pretexto é porque eu falo então dentro da linguagem do discurso político hoje da formação da política pública o pretexto ele não é analisado ou seja todo modelo de desenvolvimento é o texto a comunidade o local onde ele se realiza é o contexto mas o pretexto é sobre ele que nós não temos domínio é ele que é escondido do povo brasileiro então enquanto nós não conseguirmos conhecer claramente de forma democrática aberta no campo político dos debates e reconhecer que o pretexto faz parte da política e que ele deve ser de ordem deve ser alcançado pelas comunidades pela sociedade pelo povo brasileiro para que o pretexto seja dos interesses nacionais o que é que ocorre eu tenho o texto que é a hidrelétrica tenho o contexto que é o local mas tenho o pretexto qual o pretexto seria se fosse o povo brasileiro distribuir a vida melhorar as condições de habitação da comunidade distribuir energia para o desenvolvimento respeitando as diversidades as populações tradicionais e etc esse seria o pretexto do povo brasileiro mas não é esse o pretexto de fazer isso o que evidencia é exatamente se apropriar de um recurso de 30 bilhões para que eles possam migrar de um determinado setor para outro e esse pretexto é o que está imerso hoje no Brasil em todos os segmentos sejam eles nas políticas públicas que estão hoje extremamente conduzidas por essa elite econômica predatória sejam eles nas relações políticas porque o parlamentar hoje ele age mas sempre com um pretexto que é oferir vantagem própria não todos mas estou falando de uma forma geral hoje que é a denúncia do sistema político a mídia traz de uma forma generalizada que seriam esses principais fiscais então eu vejo que enquanto a sociedade brasileira não tiver clareza de conhecer que ela tem que realmente enfrentar os verdadeiros motivos que levam a esse modelo de desenvolvimento e receber contemplar isso receber ganhar consciência sobre isso para saber que esses motivos não estão aliados aos interesses do desenvolvimento nacional mas são motivos aliados aos interesses de famílias de segmentos econômicos exclusivamente em detrimento de toda uma nação de toda uma comunidade nós não vamos conseguir sequer travar um debate honesto sobre o que está nos afetando então eu vejo que esse é um principal momento em que as comunidades acima de tudo as partes envolvidas tem de denunciar denunciar a exaustão porque pouco pode ser feito nessa situação eu me lembro Paulinho eu Paulinho e o Gute por uma feliz coincidência trabalhamos no sul do Pará na questão agrária e conflitos agrários na década no final da década de 80 e início da década de 90 então naquela época em Marabá a Vale do Rio Doce estava instalado e junto com esse projeto de desenvolvimento minério rico era uma sequela de misérias que deixava pelo lado e violência porque ela usurpava despejava inclusive matava com a sua guarda privada trabalhadores que se recusavam escondiam pistolagem tudo quem estava lá podia ver as denúncias não eram coletadas e uma amiga nossa que era uma pesquisadora alemã ela um dia ela fez bem a imagem da nossa luta do Paulinho na CPT eu numa entidade de direitos humanos o Gute pela academia a nossa luta de trazer consciência de enfrentar esses segmentos e ela dizia numa expressão disse olha sabe como é que eu vejo isso chegando aqui agora como se a Vale do Rio Doce e todo esse modelo de desenvolvimento fosse uma grande espaçonave que estivesse pousando na Amazônia com toda a sua tecnologia com a sua couraça de aço e toda a comunidade que faz resistência são indígenas jogando paus e pedras nessa nave que está tomando e que está delapidando eu não vejo como vocês vão conseguir nessa luta nesse enfrentamento barrar esse processo e essa imagem hoje é bem a imagem dessa espaçonave que vem de fora uma coisa fazendo uma alegoria mais na área religiosa uma luta de Davi e Golias uma luta de Davi e de Golias que somente pode ter um resultado se nós apelarmos para um elemento que é fundamental que nós esquecemos hoje que é a consciência eu acredito ainda profundamente que é a consciência que move essa realidade e que nós temos a capacidade de reverter esse processo através de um processo de debate de franqueza mas para isso nós temos que trazer essa transparência para todos os segmentos para alterar esta consciência eu acho que a atuação para responder também essa pergunta do que podemos fazer o envolvimento das pessoas da maneira mais profunda na política e na boa política acho que o envolvimento nos conselhos na academia quem milita na academia os professores que estão refletindo e promovendo debates o estímulo para o debate para o bom debate o debate que leve a uma reflexão que torne clara as ideias sobre o que é o nosso país o nível de desigualdade que a gente vive e até onde a gente pode desfazer esses nós e de uma maneira concreta então sobre os investimentos por exemplo em reforma agrária é curioso que nós não consigamos você falou em assentamentos transitórios do fato das pessoas irem e saírem dos assentamentos porque elas saem elas tem muitas vezes o acesso à terra mas não tem acesso à educação para os seus filhos ninguém fica num lugar que não tenha uma escola mínima um nível de escolaridade que insira as pessoas no universo das letras no universo da comunicação então ninguém fica num lugar onde não tem um mínimo de condição para tratar das pessoas no caso de doença ou para se comunicar pelo transporte ou por outras vias ou para ter acesso aos próprios alimentos ou a outros que eles não produzam para permitir a troca um acesso ao mercado então essa reflexão sobre a reconstrução da sociedade brasileira seja no campo seja na cidade nós não faremos reforma agrária se não tiver um investimento da sociedade brasileira como um todo não são apenas os camponeses que vão fazer reforma agrária porque nos outros países isso teve que ter o apoio dos outros segmentos então acho que uma coisa concreta que pode ser feita é esse tipo de reflexão não corporativa de se organizar apenas para a sua reivindicação da sua categoria mas a reivindicação de uma construção de uma sociedade mais fraterna agora por exemplo nós estamos vivendo uma paralisação de ônibus na cidade mas a gente não reflete sobre a qualidade do transporte público é um absurdo que cada um de nós tenha um, dois, três carros utilizando não há uma reflexão clara sobre a redefinição desse tipo de uso isso é insustentável não dá para viver assim ou seja se nós não pensarmos o planeta de uma maneira relacional nós continuaremos aprofundando esse nível de desigualdade no qual nós nos metemos com esse tipo de cultura em que se valoriza muito o indivíduo e essa hierarquização então acho que temos como elemento concreto acho que o investimento em pensando bem como programa em encontros como o quinto da rede de estudos rurais da qual eu faço parte vai acontecer de 3 a 6 de junho reunindo intelectuais da área de ciências agrárias de ciências sociais de ciências humanas mas que qualquer uma das pessoas pode assistir e ter acesso porque ali estamos pensando em formas de desenvolvimento de ruralidades de ambientalização e nesses conflitos que estão existindo entre formas de pensar os paradigmas e os atores sociais que muitas vezes não sabem nem porque estão brigando estamos em boa parte brigando por conta de concepções de mundo completamente diferentes e das quais nós não nos damos conta ou nos demos conta mas não tivemos a capacidade de entre nós nos acertarmos para fazer essa relação entre nós funcionar de uma maneira que seja mais orgânica e menos predatória menos degradante do que aquela que nós vivemos hoje nós não iremos muito longe se continuarmos desse jeito a gente está com tempo curtinho mas eu ainda queria fazer uma outra abordagem com vocês que é o seguinte até que ponto o poder público todas as instâncias do poder público tem lançado mão de estudos como o da CPT de estudos como o da academia e lançado mão dos conhecimentos dos movimentos sociais para formular pelo menos políticas públicas mais coerentes na realidade a gente verifica que é uma venda nos olhos nós estamos num momento de limite como o professor Gutenberg vem colocando e muitos outros pensadores fazer uso de toda boa informação de todo bom conhecimento que está sendo trazido hoje generosamente não só para a sociedade brasileira mas para o mundo inteiro é refletir profundamente sobre o modelo de vida que nós adotamos e as consequências que eles estão gerando hoje em nosso planeta em nossa comunidade então hoje nós vivemos numa situação de limite esse modelo de uma forma geral tem que gerar uma reflexão profunda as questões ambientais profundas já estão ocorrendo então o Estado em função de uma cegueira de uma ilusão sobre esse modelo de desenvolvimento sem nenhuma relação com o futuro uma relação com as futuras gerações o que nós estamos deixando no planeta a qualidade de vida o que nós queremos para os nossos descendentes ou seja sem nenhuma relação com esse tipo de política esse imediatismo de oferição de um lucro fácil ele vem trazendo para a gente toda essa relação de dor e sofrimento só para trazer um dado do próprio relatório da CPT sobre esse modelo da Amazônia e toda a dor e o sofrimento que gera 65% dos conflitos no campo estão localizados na Amazônia 75% dos assassinatos que ocorreram no campo em 2011 eles estão eles ocorreram na Amazônia e 85% das ameaças de morte elas ocorreram na Amazônia então é hora de nós acordarmos que nós não podemos mais compactuar com um modelo que gere esse dejeito que gere esse caos porque está firmando na gente um modelo só de dor e sofrimento então nós temos que construir saídas e alternativas a partir das informações mais recentes que nós temos e resultado aprimorado do que o mundo vem produzindo olha nós percebemos que o poder público instalado nesse país nesse estado tem um tal grau de insensibilidade social na problemática toda que aqui debatemos seja do meio ambiente seja na questão da reforma agrária seja na questão dos bolsões de misérias do mundo urbano uma tal insensibilidade que causa em nós no nível da consciência assim uma visão terrível de falta de luz no fim do túnel por outro lado eu acredito que a sociedade deve reagir está reagindo a partir de uma tomada de consciência em relação a este modelo implantado em relação a outra proposta quer dizer um outro Pará uma outra Amazônia um outro planeta é possível esse modelo já está no limite ele é predatório ele é criminoso há já visto um exemplo que gostaria de aqui colocar pensando bem os ameaçados de morte realizaram uma reunião em Marabá em dezembro do ano passado todos os ameaçados de morte no sul e sudeste de Pará lançaram para todas as autoridades a sua carta resultado daquele encontro dos ameaçados de morte até hoje nenhuma autoridade do poder público do judiciário executivo do legislativo respondeu a essa carta dos ameaçados ao contrário muitos dos ameaçados já nem estão mais na lista dos ameaçados que foram executados então esse fato por si revela a total insensibilidade aos gritos aos direitos humanos dos ameaçados a não proteção a falência dos órgãos que deveria proteger a vida deveria punir investigar estão totalmente falidos então essa consciência dos direitos humanos direitos da terra direito a uma vida digna direito a harmonia direito a educação direito a paz é negado pelo poder público então essa insensibilidade é grave doutor Marcelo dizia a palavra chave despertar uma outra consciência ou resgatar a consciência originária da pessoa humana da dignidade da justiça da paz da solidariedade da convivência harmoniosa com a terra então isso isso não é possível diante de um poder público assim atado anestesiado no único modelo do lucro pelo lucro gerando uma cegueira gerando esse caos aqui instalado agora nós temos a consciência a sociedade tem essa consciência despertá-la e organizá-la em ações de confronto em ações de luta permanente de indignação e de proposição quer dizer outro modelo outra situação outra capacidade de reverter é possível eu penso que temos essa paixão esse sonho e ele nunca morreu a esperança nunca pode morrer esse assunto daria realmente vários programas a gente agradece imensamente a presença de vocês aqui nos ajudando a pensar bem sobre essa questão muito obrigada muito obrigado também o Pensando Bem de hoje fica por aqui na semana que vem a gente volta a se encontrar até lá OS a 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